e controle boliço e pegando isso de novo você vai dizer que foi já sinto também que fez o controle você não para com essas manias e já sinto que eu controle que eu te prove agora como foi que já se inventou o controle meu querido e assim era assim que você fosse bonito alto e olhando o jogo da cor do pecado um belo dia já se estava brincando de tiro ao alvo com o seu escubidu foi aí que já sinto teve a grande ideia de criar o controle e você pegando esse controle aí de forma estranha vai dar merda viu depois vão dizer que eu não tinha desenho sabe mas já sabe o controle mas espera aí não vai embora não o povo quer saber a origem de já sinto você quer saber da grande história de novo o povo quer saber tem café aí não tem café infelizmente mas conte conte que o povo quer saber pronto eu vou te contar mesmo assim mas na próxima vez tem que rolar o meu cafezinho tô logo te avisando só pra você saber já sinto estava ao lado de deus quando deus estava pensando em fazer a criação do planeta mas na terra em si então foi aí que já sinto percebeu que deus estava muito muito pensativo então já sinto tirou o seu chapéu com sua cabeça e o pai bota a bichinha passei redondo e foi que deus falou você meu filho teve a grande ideia a terra vai ser é bom então foi aí que a terra surgiu redondo já sinto foi o grande engenheiro da terra por isso que a terra é redonda mentira mentira ele falou para adão para comer a fruta já sinto estava lá também já sinto quando chegou adão ainda não tinha sido criado adão foi criado eva foi criada já sinto já sinto naquele tempo já tive um certo receio com cobra então já sinto deu vários conselhos adão adão não coma lara ousada não coma adão mas adão não resistiu e caiu na lara ousada mas já sinto tentou e é por isso que hoje estamos desta forma não quero saber mais você vai me contar mais depois você não pode me deixar curioso ah não vou te falar vou te contar vou te contar porém vai rolar o que para mim mais tarde um bom café um negócio avisa esse povo aí avisa o povo que está querendo saber as histórias e já sinto vai te dar uma ajuda aí para você está comprando uma farinha de bolo pronto uma farinha de bolo pronto um negócio diferente viu depois não diga que eu não te contei você já está sabendo tchau tchau até a próxima valeu tchau